O Nascimento de Jesus Cristo Para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus Mas José, seu esposo, seu beijoso, e não a querendo a infanar Secretamente resolveu deixará Para a glória, para a glória, para a glória Para a glória, para a glória, para a glória de Deus Mas quando José pensava nestas coisas Diz que ele adormeceu É o anjo do Senhor Dizendo José, filho de Davi, receba a tua mulher Ela foi gerada do Espírito Santo Ela dará a luz O nome dele será Jesus O nome dele será Jesus Ele salvará o povo do pecado Tudo isto aconteceu Por intermedio do profeta Eis que a Virgem dará a luz Um filho Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Jesus de Nazaré Ele é Ele é Ele é Ele é Jesus de Nazaré É lia, é lia, é lia Ixua Bizarra, Ixua Bizarra, Ixua Bizarra